Fabulosa Fabulosa oferta Sunil Pérolas verdadeiras de cultura Para criar as suas próprias joias Nos pacotes de Sunil Uma pérola verdadeira Ou este postal para o sorteio mensal de 10 maravilhosos colares de pérolas verdadeiras Pérolas, muitas pérolas Há 170 mil pérolas nos pacotes de Sunil Mais venection Chice-se 3 5 5 5 Assim